Mostrar a história aqui do arrombamento lá na oficina da Carlos Lindenberg em Vila Velha, hein? Um dos bandidos fez um buraco na parede pra conseguir acessar o local. Manda pro ar. A invasão foi registrada pelas câmeras de segurança. São quase três da madrugada desta segunda-feira, quando um homem surge na imagem, empurrando um carrinho. Ele olha ao redor, mas passa direto. Segundos depois, ele volta, sobe na calçada com o carrinho e vai lá para o canto. Ele parece conversar com alguém por um tempinho. Veja que o homem de capuz olha o movimento da rua e vai até o carrinho e é aí que vem a surpresa. Porque dentro dele tem outro homem que logo sai e vai para o canto da loja. Se escondendo com o carrinho, ele começa a quebrar a parede para invadir o local. O comparsa segue vigiando a rua. Ouça, o alarme toca, mas nem isso inibe a ação dos bandidos. Minutos depois, ele consegue abrir um buraco na parede, se arrasta e entra. Pouco tempo depois, ele aparece novamente, passando os produtos furtados pelo buraco. Coloca tudo dentro do carrinho e os dois fogem pela avenida Carlos Lindenberg, onde a oficina fica localizada. Esse homem é o dono da loja e fala que o prejuízo foi grande. Aproximadamente uns 25, 28 mil reais, porque tinha equipamento de música de amigos meus que estavam guardados aqui na oficina. E eles levaram microfone, fone de ouvido, essas coisas bem caras. E além disso, levaram o celular da loja, levaram o pneu. Gente, vocês viram a ação dos criminosos na parte de fora da oficina, né? Vou explicar para vocês como foi a ação deles aqui dentro. Depois de invadir a oficina, eles vieram aqui para o escritório, que fica na parte de trás da loja. Como vocês podem ver, tem duas mesas aqui. E eles fuçaram tudo. Quando o pessoal chegou de manhã para trabalhar, as gavetas estavam todas abertas, todas reviradas. E aí eles vieram aqui para essa última sala do escritório. E aí aqui, nesse cantinho, gente, tinham três caixas com muitos equipamentos musicais. Eles pegaram, viram que as caixas estavam pesadinhas e carregaram. E aí quando estavam saindo, na parte de fora do escritório, dentro da oficina mesmo, eles pegaram também outros equipamentos e fugiram. A oficina tem apenas seis meses, mas esse já é o segundo arrombamento em um curto período de tempo. Essas são as imagens da invasão que aconteceu em agosto deste ano. Veja que dois homens aparecem juntos. Um vigia a rua e o outro quebra a parede. Depois, o que vigia a rua pega o carrinho e deixa perto do buraco que fizeram. Por lá, eles tiram os produtos furtados, colocam no carrinho e ainda tem o cuidado de fechar o buraco com uma tábua. Essas fotos foram tiradas pelo dono da oficina. Esse buraco no alto é por onde o bandido entrou. E esse no chão é por onde ele puxou os produtos. Gente, agora eu estou aqui na parte da frente da loja e vou mostrar pra vocês como os criminosos invadiram a oficina em agosto deste ano. Tá vendo aquela parte rebocada lá no alto? Pois é, os criminosos quebraram ali, pularam aqui dentro da loja, dentro da oficina e começaram a vasculhar. Pegaram vários pneus, vários pertences e aí, pra fugir, olha só, vou pedir pro Felipe mostrar pra vocês. Tá vendo essa outra parte rebocada aí no chão? Pois é, eles quebraram, se arrastaram, pegaram todos os pertences e fugiram aqui por esse espaço mesmo. A ação foi exatamente igual a essa última ação. E é impressionante como a polícia não aborda nenhum desses moradores de rua andando com carrinho, com um monte de equipamento dentro, né? Então, já é a segunda vez em dois meses que acontece exatamente a mesma coisa. E eles fazem a ação completamente deliberada, assim, eles fazem o que eles querem aqui e a gente fica de mãos atadas, né? Com a insegurança, o empresário já pensa em fechar a loja. Com certeza a gente já pensou em fechar, a gente tá estudando o que vai ser feito, mas a gente tem loja em outros municípios aqui, inclusive na Serra, que nunca aconteceu dessa forma, de quebrar parede, entrar, já aconteceu de roubar fiação de energia, agora entrar dentro do galpão igual entrou aqui, nunca aconteceu. Então, a gente tá bem assustado, assim, com Vila Velha, principalmente sendo uma loja na Linenberg, que é uma avenida com bastante fluxo. Mas isso não muda nada, assim, não inibe das pessoas entrarem aqui e também não... A gente, se você ficar aqui, você não vai ver policiamento, guarda municipal, não tem muito. Assim, a gente não consegue ver o poder público atuando. A polícia civil informou que o caso está sendo investigado para que os suspeitos sejam identificados e responsabilizados. A gente, por favor, eu cheguei lá no arroz com Riverdowne a grande parte aqui, se ele�に dernière em casa. A gente não pode lembrar, assim, não vai ver carro, se eu fico classicalmente entre pessoas maisッ E vocês não estão indo embora.